O primeiro-ministro forou na chamada atenção da secretária de Estado do Assunto toponímia na Organização Urbana, Germano Santa Brites. O primeiro-ministro forou na atenção. O primeiro-ministro forou na atenção. O primeiro-ministro forou na atenção. Não é um membro do governo. Eu sou representante do povo, mas o povo forou na cidade. A gente tem a estrada. A gente tem a facilidade pública. Se a população circula para a população circula para a população, não é um membro do governo. Está bem? E os assuntos têm que estar em consideração. Então, durante a lei, agora a lei, a lei, a lei, é uma certa aprova a lei. Agora a questão não fala, mas não só a lei aprova a lei. A gente tem a razão. Se a lei, a lei está a dia. Mas bem, o público tem que respeitar áreas que facilitar o público, mas é muito importante. Porque se a lei está a dar a lei, enquanto que o mercado, se a lei está a dar o mercado, porque a lei é basicamente a população, quando a pessoa está a sofrer, não é uma ideia, mas a lei está a dar a lei público, quando a gente está a dar a lei. Só tem esse momento de prevenção da vinda da Sua Excelência, o Santo Padre. Quando a gente está a dar a lei, a lei está a dar a lei. Quando a gente está a dar a lei, a lei está a dar a lei. A lei está a dar a lei, a lei está a defender o povo, mas a gente está a defender o povo. A lei está a defender o povo. Antes, o presidente da República, Zé Ramos Horta, lamenta a se ator, a lei equipa, a lei a ação brutal, a sua negociante ambulante, a área campumbar, a lei é viral e a mídia social. Também a governante, a lei equipa, a lei a comunicação, a lei muda a negociante, mas a lei a agressão físico, a sua negociante, a lei. Agostinho da Costa, Romualdo Neves, Zé Amém.